Estou aqui, meu beber, estou Vixe, vixe Para o seu tempo, não, para o seu tempo, para o seu tempo Parece que o amor da gente recomeçou A cada dia ele aumenta E o coração não aguenta Modernamente, nossa vida te quer Alguém melhor que eu Eu vou conhecer todos os preconceitos E você seja feliz, feliz Não libera, esquece de mim A defesa É o que você quiser, bebê Gente, tem uns avisos rápidos, desculpa aí, viu gente, vagabando rapidinho, menino Mas é só para dizer que a desbocuda está peidando e saindo correndo, tá bom? Então só para dizer que a gente morre na casa E o pessoal está perguntando, viu menino? Então se sentira, ela que peida e corre Mas é só para dizer que eu estou na altura Esqueceu? Arrasei, amiga A morena linda do Brasil, viu? É, a fretinha mais linda de vermelho É, a fretinha mais linda de vermelho Eu não consigo poder Me ser É, a minha luz é muito Eu não consigo Sem você Boa tarde, vida Tudo bem com vocês? Porque eu estou A gente está voltando para casa já Partiu Hora de ir embora é a pior hora, né? Além de dar preguiça É tão chato ir embora Desfigar, eu odeio Mas, gente, passando aqui por aqui Já foi por nós Uma ótima quarta-feira Que Deus abençoe E agora a gente está indo almoçar, Brasil A gente está indo lá na Dona Maria Lá no boteco da Dona Maria Que a gente achou a rabada Eu falei, gente A esperança é a última que morre, tá? O pessoal da CS Turismo aqui Que é o pessoal que faz nosso transfer Que leva a gente para os passeios aqui em Maceió Falei para eles Estavam com vontade de comer rabada Se for atrás O coração está como? Chorando de alegria Agora chegar lá eu mostro para vocês